Aqui uma muda, símbolo da resistência do semiárido. Assim se planta a água. Essa planta é capaz de armazenar no seu próprio caule grande quantidade de água. Obrigado aqui a Ana Guilhermina, a egressa do CERTA, curso técnico de agroecologia, que nos ofereceu essa preciosidade para a gente deixar aqui, na unidade demonstrativa do CERTA, esta barriguda. Nós estamos aqui na companhia dos estudantes do CERTA, do curso técnico de agroecologia de Glória do Goitá, numa prática de estágio aqui em Bimirim. A planta é linda, da resistência e que ela dê muitos frutos. Viva Catinga! Ela é de todos nós, ela é de todos nós, a melodia principal que em mim é a primeira voz, é a primeira voz. Ela é de todos nós, a melodia principal que em mim é a primeira voz, é a primeira voz. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal que em mim é a primeira voz, é a primeira voz. Viva Catinga! Viva! Salve pro Cacepião! Salve pro Cacepião! Energia! 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 Viva Catinga! Viva Catinga! Viva! Viva o semiálido! Viva! 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 Salve das caridades pra todos nós